Agora você vai ficar dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e seis minutos. Vieta no ar, você ouviu aí o começo, ponto a ponto, Rádio Star News Santos. Estamos aí do quinto, partindo daqui a pouco para o sexto mês. E muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência aumentando de forma gigantesca. Obrigado por esse carinho, pelo respeito e pelas dicas também, né? Muitas solicitações, muitas dicas e muito mais virá por aí. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção. Às oito horas e trinta e seis minutos. Começando aqui mais um ponto a ponto, né? Essa terça-feira, dia vinte de junho. Para você que está em qualquer parte do Brasil, aqui sol, temperatura agradável nesse momento. Na casa aí dos dezenove para os vinte graus. Vejo aqui no meu termômetro. Daqui a pouco vai subir, o sol já está presente e a temperatura é agradável. E a previsão é que amanhã, no começo do inverno, temos a mesma previsão de sol pela manhã. Aí depois eu falo o que virá com a mudança do tempo também. Infelizmente, uma notícia nada agradável. Ontem tivemos aquele ataque em uma escola de Cambé e tivemos a segunda morte de aluno baleado. A polícia chegou minutos depois e infelizmente não conseguiu impedir que mais um ato como esse acontecesse em uma escola. E olha que fizemos um programa aqui já há algum tempo, mais ou menos um mês, falando sobre escolas, com a secretária de ensino de Santos e nós tivemos até a oferta do secretário de Educação de Santa Catarina, que vai participar conosco online. Infelizmente, agora o estado do Paraná. Às oito horas e trinta e sete minutos, hoje em dia mundial, do refugiado, data que foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E nós tivemos aí, nas últimas horas, também alguns refugiados chegando no Brasil. Estamos aí com problemas no aeroporto em Campinas, nos aeroportos internacionais, pessoas que vêm fugindo do Oriente Médio por conflitos internacionais. E hoje também é o dia do vigilante. Bom dia. Bom dia, Regina. Tudo bem? Bom dia. Atenta nas nossas redes sociais, os nossos amigos ouvintes, aí como o doutor Antônio Leal. Um abraço para ele, presidente da Associação Paulista dos Médicos de Santos, já mandando bom dia. Ele pediu, Eduardo, gentilmente, não esqueça do bacalhau do Leal. Não esqueço, dia 6 de agosto, das 13h às 17h, adquira o seu convite, faça parte dessa rede do bem, porque, além de apreciar um belíssimo bacalhau das 13h às 17h, com o vinho à vontade, você vai estar entre amigos e familiares e ajudando a Casa da Visão, que é mais importante ainda. Edu, como é que eu faço para adquirir os convites? Ligue lá para o Márcio Guzzi, 1398227 4333. Vou repetir, hein? 13, se você está fora aqui da baixada. 98227 4333. Bom dia, com grande satisfação, orgulho, recebendo aqui a nossa vice-prefeita, muito atuante. O senhor meu nome já diz, né? Ela é brava, mas é brava também, né? Bom dia, prefeita Renata Brava. Obrigado pela presença aqui. Um dia bonito, uma terça-feira maravilhosa. E a gente tem muito a falar nessa cidade, que cada dia que passa tem mais desafios. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Obrigada por mais uma oportunidade da gente estar aqui no programa conversando com vocês. E pela oportunidade e o espaço da gente poder trazer também os resultados do nosso trabalho, os resultados do trabalho do governo do Rogério Santos. Você já está falando para a Marta Guibarães, lá de Navegante Santa Catarina, dizendo que orgulho ter uma mulher aí na prefeitura, numa cidade tão bonita, que vivi três anos quando trabalhei aí na área comercial do Porto. Então, parabéns aí para você e obrigado, né? A vice-prefeita agradece esse carinho também pela atenção também. Manda um abraço especial também à Cleide Pisato, ela de Paragrande, já dando um bom dia para a gente aqui, dizendo orgulho de ser mulher. É isso mesmo, as mulheres têm que ter orgulho mesmo, né? E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o nosso primeiro intervalo para voltar direto com a vice-prefeita, porque eu tenho um tema muito bacana. Inclusive, me passa aqui, sempre e todos os dias, a lembrança, né? Que é o programa Mãe Santista. Uma década de sucesso, cuidando de mães, bebês, e agora cuidando de toda a família, o que é muito bacana também, né? Então, se você não conhece, o programa Mãe Santista auxilia mães e bebês desde o pré-natal até os dois anos de vida desta criança, completando aí dez anos, sendo o principal responsável pelo menor índice de mortalidade infantil da história da cidade de Santos. A vice-prefeita vai falar isso, que é importante. Para celebrar essa data, foram pensadas algumas medidas, a prefeita vai comentar esse fato, para deixar esse programa ainda mais enriquecido, melhor, mais robusto ainda, né? A criação da escola da família, a prevenção, a prematuridade, a ampliação do pré-natal dos pais, que chegar para completar essa eficiente ação, né? O programa Mãe Santista, uma década de sucesso, cuidando das mães, dos bebês, e agora de toda a família. O que é melhor ainda, né? Quem não cuida da família, não pode cuidar desse bebê. Família cuidada. Bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário. Até outro dia, muita gente não gostava de você, hein? Auditor oficial da Receita Federal, mas é brincadeira. Aposentado agora, aposentou agora. Membro aí também do Sindicato Fisco, né? É importante. Obrigado, bom dia pela presença. Bom dia, Edu, bom dia à nossa vice-prefeita, Renata Bravo. Prazer a rever a Virgília e o assessor agora aqui da vice-prefeita. E aos nossos ouvintes aqui, que estejam um dia maravilhoso, como o sol aí já está prometendo, né? A prefeita tem aquela predisposição de apresentadora, quer ver só, apresente aí quem está acompanhando também, né? Sim, quero apresentar o Denis, meu assessor de imprensa, me acompanha aí já há três anos. Já conheço, muito educado, muito solícito. Obrigado, Denis, pela presença também. É que ele está atrás das câmeras aqui, não está aparecendo, mas está aqui, está aqui trabalhando, viu, gente? Para os inimigos não ficarem tentando. Não foi, está ali, está ali sim. Nós vamos a intervalo em nome de Imuniz, Logística, Soluções em Comércio Exterior. Se você é empresário em qualquer parte do planeta, quer mandar a sua carga para Santos, um dos maiores esportes do mundo, ou quer mandar do Brasil para qualquer parte do planeta, fale com a Imuniz. É em Santos, 4009-866, no Rio de Janeiro, 021-3553-3745. Olha essa marca aqui, ó. Não dá. É uma das maiores... Uma empresa genuinamente santista, com todas as certificações no mercado. Também forte, vistoria automotivas. Pensou em vistoria do seu carro? Não tem jeito. É obrigatória a vistoria. Passe na Forte Vistorias, na Joaquim Tavaro 141, Antônio Meric 230, em São Vicente, Ademar de Barros, 2765, Santa Rosa, Guarujá, Roberto Irumeira Vinhas, 935, na Guilhermina, e Francisco Rodrigues Filho, lá em Mogi. A Forte também está em Mogi, atendendo toda a grande São Paulo. Vamos ao intervalo, Virgínia, voltamos aqui. Diga lá, já. É isso aí, mais uma das nossas queridas mulheres. Bom dia, Dininha. É, São Bernardo, realmente, é bastante frio, está indo pé na serra, né? Exatamente. Então, para você, cobertor, cafezinho quente. E um bom dia, obrigado pelo carinho aqui. As mulheres sempre presentes conosco também, né? Mandar um abraço também para a Ana Cristina Apolinara, do Embaré. Ela manda bom dia para a gente, sempre dedica um cafezinho. Está convidado a vir tomar o nosso cafezinho aqui, né? Vamos ao intervalo, Virgínia. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 9 9151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Há mais de duas décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Estamos de volta às 8 horas e 47 minutos, aqui o Ponto a Ponto, Rádio Star News ao vivo de Santos para todo o planeta. Vocês já sabem, você vai em Rádios Net, baixe o aplicativo, nos tem aí 24 horas no ar, além do ranqueador de rádios, que também já manda o nosso aplicativo, ainda Facebook, YouTube e Instagram. Você vai encontrar o Ponto a Ponto, a Rádio Star News, 24 horas, rádiostarnewsantos.com. Não tem BR, nosso site é um site mundial. Manda um abraço ao empresário Roberto Barroso, vai estar conosco na próxima quinta-feira, é isso, Virgínia? Para que nós forçamos discutir muito, né? E o Barroso sempre convida você, ó, a adquirir, venha morar em Santos, né? A qualidade faz a diferença, Residencial Míconos, está aí quase pronto, vai ser entregue no final do ano na Ricardo Pinto 63. Um lançamento maravilhoso ali na Aparecida, então venha morar em Santos, você vai curtir muito bem. Para morar ou para investir o seu dinheiro também. Tem o Ilha de Malta, né? Mais um projeto da Cecília Passarelli, esse com 26 andares, na quadra da praia, no Canal 5. Gente, olha que condomínio lindíssimo, né? E no monitor nós temos os vídeos de todos eles, hein? É só você entrar em contato, tem ingplus.com.br malta, ou ingplus.com.br miconos. Agora tem a caçurinha do grupo, que é a Engelife, né? Um abraço ao Diogo Barroso, ao Alexandre Suárez, trouxeram para Santos o primeiro conceito Smart, um condomínio que tem unidade de 38, 56 e 67 metros quadrados. Começou a ser comercializado por 279 mil. Agora está um pouquinho mais, mas é sucesso de vendas na João Alfredo. Vai transformar aquela área junto, o Afonso Pena, num grande empreendimento, tornando a cidade de Santos cada vez mais bonita. São três espaços da Zé de Conveniência, só para que você tenha uma ideia. O condomínio todo montado, tem um institucional de dois minutos para você ali. Você vai entrar, montar o seu apartamento com a sua esposa, sua família, e vai desfrutar de uma área belíssima na cidade de Santos também. Bom, estamos recebendo aqui a vice-prefeita de Santos, Renata Brava. E eu abri aqui antes do nosso intervalo, falando desse programa aqui, eu tenho uma sensibilidade muito grande. E o Antônio Sancho do Guarujá falou assim, que inveja aqui no Guarujá. Primeiro você me deu a bronca, eu pulei a bronca, dou atrás de dois minutos, né? Mas, bom dia, Antônio, obrigado pelo carinho. Programa Mãe Santista, né? Quando a gente fala em cuidar da mamãe, em cuidar do bebê, mas cuidar de toda a família, prefeito, é muito importante, né? Sim. A coisa é que a cidade de Santos tem essa tradição, e principalmente quando a gente tem um índice de mortes lá embaixo, melhor ainda. Faz parte de todo um conceito que a gente vem trabalhando, né? E aí eu preciso ressaltar a importância de sermos um governo de continuidade e de manter programas, porque o sucesso de resultados aqui na cidade é muito de programas que são mantidos e investidos para isso, né? A gente tem uma população na cidade essencialmente feminina. Hoje a cidade de Santos tem 33 mil mulheres a mais do que homens. Então, para que a gente desenvolva uma política pública, a gente tem que pensar que cuidando da mulher, a gente está cuidando da família toda e está cuidando da sociedade, né? O nosso conceito de trabalho é parte desse princípio. E esse programa Mãe Santista, ele foi criado em 2013, em maio de 2013, no início da gestão ainda do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, por uma preocupação, porque na ocasião a nossa taxa de mortalidade estava em 14 pontos, e a Organização Mundial de Saúde preconiza que uma taxa ideal de mortalidade infantil é abaixo de 10. Então, a gente vem trabalhando e o programa foi concebido numa parceria entre Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde. E a ideia era com que estimulasse as mães a fazer o pré-natal, a frequentar o pré-natal, e ao término do programa, aquelas mães que completassem todas as consultas, que participassem de todos os programas, elas ganham um enxoval ao término do pré-natal doado pelo Fundo Social. E com isso, e com essa ação, a gente veio acompanhando, e o resultado é o que a gente apresenta hoje. Hoje a gente tem uma taxa de 6,3, e essa taxa, é importante dizer que é a taxa do município, e envolve hospitais particulares e municipais. E a Secretaria de Saúde tem uma preocupação muito grande de também conversar com os hospitais particulares para contar a nossa experiência, para poder compartilhar, para que os hospitais particulares, planos de saúde, façam também da mesma metodologia, porque a nossa ideia é cada vez mais... É claro que a gente comemora uma taxa, e eu sempre digo que a gente tem que tomar o cuidado, porque enquanto as taxas existirem, tem criança falecendo. Então, perder uma vida, para nós, já é o suficiente para ser incansável nesse trabalho. Mas a gente fica muito feliz que a gente consegue ter uma condição saudável. E mais, além dessas crianças, além do acompanhamento pré-natal dessas mães até o nascimento, esses bebês são acompanhados de uma forma intensa até os dois anos de idade, porque a gente sabe o cuidado que precisa ter com a primeira infância das crianças no desenvolvimento dela. É primordial, né? É, a primeira infância é essencial. E agora a gente inclui também os pais nesse trabalho preventivo, porque também tem uma questão nossa, cultural, infelizmente, que o homem vai muito menos ao médico do que necessita. E normalmente é a mulher que está ali ou marcando, ou agendando, ou insistindo. Então, a gente traz também para os pais participar desse programa. E, de alguma forma, é como você bem falou, a gente está cuidando da família. E a hora que a gente cuida da família, outros resultados acabam acontecendo. É um trabalho de prevenção que, para quem trata de saúde pública, é muito mais rentável. E a gente não está falando só de financeiramente, mas de saúde mesmo. As pessoas, né? A Maria Alice do Guarujá, ela fala parabéns a Santos. Eu, talvez, não deveria estar falando o que estou falando, mas vou falar pelo reconhecimento. Mas tem casos de mães aqui do Guarujá que têm parentes em Santos, dão o endereço, porque são bem tratadas aí. E a cidade não as expulsou. Aqui do Guarujá temos uma dificuldade. Esperávamos algo melhor, pois o nosso prefeito é médico. Alô, prefeito. Ô, Valterson. Aí, ó. O munícipe está cobrando esse carinho. A gente sabe que Santos, né? Nós tivemos a pandemia que foi um grande espelho para isso. A cidade recebeu gente de toda a região e até de fora. E quando a gente fala, Ailton, dessa importância que a prefeita citou a respeito disso, né? Por isso, muito cuidado quando a gente fala no Brasil de arcabouço, de reforma tributária. Essencialmente, a gente tem que fincar os olhos. O secretário Leucardio esteve aqui e citou. Não podemos perder a arrecadação, não podemos ter uma admissão, porque a saúde e a educação são fundamentais. E quando a prefeita fala de salvar vidas, que essas crianças nasçam, e não só fatos de nascer, na Ailton, nascer com uma qualidade melhor, poder crescer com uma saúde melhor. Inclusive, quem já está dando um bom dia aqui, Virgínia, precisamos trazer ela de novo aqui. Adoro essa pessoa aqui. Doutora Keiko, né? Ela é sempre uma referência. Uma referência. Um beijo para a doutora Keiko. Ela é uma referência. A Virgínia convida a doutora Keiko. Eu não me esqueço que uma vez ela ficou sendo a resposta, né, Virgínia? Até um domingo à noite. E ela mandou tarde, quase meia-noite, um coraçãozinho dizendo assim, ainda posso ir? A senhora tem as portas abertas até não sendo convidada, o senhor já é convidado. Um beijo. Bom dia, doutora Keiko. É uma referência de Santos para o mundo. Agora, é importante isso, né, Ailton? É manter esse recurso, como disse a prefeita, porque é fundamental você cuidar dessa criança num momento importante. Se ela nasce bem, a tendência é que ela cresça melhor ainda. Então, essa saúde... E aí, é claro, olhando a mãe, que a mãe é a vertente de tudo, né? Eu digo que a mulher, ela tem esse fato importante. Gerar uma vida durante nove meses, nós homens não temos essa capacidade e jamais teríamos. É, com certeza. Eu acho que essa... Parabenizar a vice-prefeita Renata pelo desempenho do programa, do programa de atenção às mães, às parturientes, né? Eu acho que isso... O trato da primeira infância é fundamental. Acho que se nós dedicássemos mais às crianças e aos adolescentes a atenção devida, não teríamos muitos problemas sociais que nós temos hoje no país. Outra coisa que eu acho importante é que se estenda também essa atenção nas escolas. Porque muitos dos alunos que têm problema de aprendizadas, estão decorrentes em problemas de audição, de visão... E, às vezes, malnutri... Até de alimentação. Malnutrição e tudo. Então, esse programa, acho que deve ser divulgado até para que mais mães participem e que a gente possa sempre estar comemorando esses índices aí. E, quando eu falo de reforma tributária, atenção, tem que se dedicar. Eu não conheço os detalhes se as verbas para esse programa vêm da saúde ou não, mas a área social desse país é fundamental. Tem que ser tratada com todo carinho porque é onde começam a resolver os problemas do país. Só assim nós vamos evoluir. Renata, quando a gente diz o empenho de vocês, e ele é diário, você foi muito feliz quando diz, né? É um governo de continuação, um governo que não encerra, um governo que está à frente. Quando a gente fala nisso, né? A gente também tem que integrar a rede de saúde do município, que a mãe, ela está na Zona Oeste, ela está nos morros, ela pode estar no Carbuara, ela pode estar onde quiser. E ela tem que ser integrada nesse sistema, né? E tem todo esse olhar. Isso é diário. É diário, é diário. A gente tem bairros aí, e a gente tem, importante dizer também, a gente tem características diferentes dentro de uma mesma cidade. Cada bairro tem suas características, cada comportamento das pessoas que ali vivem, tem uma condução do dia diferente, né? E a unidade de saúde, olha, nós temos 32 policlínicas, né? São 32 unidades de saúde. Os funcionários que ali estão, conhecem quem é o público que ali frequenta e como fazer para se aproximar cada vez mais deles. E isso é um trabalho, como você falou, diário da Secretaria de Saúde, né? Porque quem frequenta a policlínica aqui no Embaré é diferente de quem frequenta a policlínica no Jardim Jardim de Rádio Clube. Tem um comportamento, não são pessoas diferentes, são pessoas do mesmo município, mas tem um tipo de vida diferente, um comportamento diferente, e a policlínica sempre muito atenta. Então, a gente tem programas como Mãe Santista, que estimula não só o pré-natal, é importante dizer também, que estimula a participação dentro dos consultórios odontológicos, porque a mãe também precisa fazer a prevenção bucal, porque isso é muito importante. Mas também tem a prevenção, por exemplo, o trabalho dos idosos, que é feito com um grupo chamado do Movimente-se, que é uma atividade física que as policlínicas fazem logo cedo. Então, tem um educador físico que está na policlínica e que faz uma caminhada com eles e faz uma atividade física também dentro da linha da prevenção. A questão da saúde, e não é só Santos, é mundial, a questão da saúde é prioritaria e a gente tem que diariamente encontrar formas de estar próximo das pessoas. E lembrando, Renata, que é algo que é fato, nós temos uma população ficando mais idosa em todo o planeta do Brasil, na Pó-de-Regre, nossa cidade já é uma característica, uma cidade tem muitos idosos. São mais de 100 mil idosos que a gente tem aqui na nossa cidade. E eu lia ontem, até a Virginia, a gente teve na programação aqui da rádio, dentro do nosso Conexão News, um dado importante, dizendo, mulheres estão vivendo mais, já é tradicional, mulheres estão tendo sobrevida maior que os homens. Inclusive, a Renata comentou, nossa prefeita aqui também, a respeito do fato que o homem não procura tanto médico. E é verdade, muitas vezes ele vai ao médico com a esposa, o médico pergunta, o que eu posso lhe ajudar? Sei lá, o que marcou. Ele nem sabe por que está indo no médico. Então, isso é algo que tem que cair na consciência. A mulher não, a mulher vai, a mulher busca. E quando tem essa atenção especial, vale lembrar também, eu já tenho aqui, em vários dias, várias pessoas se manifestando, dizendo o seguinte, o trabalho que a rede de saúde da cidade, o Ambesp, muita gente perdeu o seu plano de saúde, muitas jovens vão dar à luz, o marido perdeu o trabalho, ela perdeu o trabalho, e essa atenção é necessária. E não é só o primeiro contato, é durante essa gestação, porque ela, bem acompanhada, terá fruto justamente desse resultado positivo. É o desafio da gestão pública. Exato. O desafio da gestão pública, exatamente. Quando você fala que o nosso secretário, Adriano Leocardo, esteve aqui com você e fala da nossa arrecadação, porque é uma preocupação constante. Lá na ponta, no dia a dia, qual é a preocupação? O impacto social, o impacto econômico em uma sociedade, impacta diretamente no poder público. As pessoas que passaram por dificuldade durante a pandemia e que perderam o plano de saúde, todas elas migraram para a rede pública. E, numa comparação, claro, quando um plano de saúde compra vidas ou tem vidas, ele tem um tempo para se preparar para administrar essas vidas. O poder público, ele tem que estar preparado todo dia, pela demanda. Assim, não só como a rede de saúde, mas como a rede de educação. Durante a pandemia, a quantidade de alunos que a rede municipal de educação absorveu, de pessoas que saíram das escolas particulares e foram para o público, a gerência teve que ser imediata. Então, o poder público, ele precisa estar atento e ter essa velocidade também para ser efetivo na resolução de problemas. E uma das questões que eu entendo que tem se tornado muito forte nessa questão da gestão pública é ter um trabalho transversal entre as secretarias. Hoje, não dá mais, por uma política de administração mesmo, cada secretaria administrar só a sua pauta, o seu tema. Há que se ter uma transversalidade. Quando você fala de questão nas escolas, na saúde, a gente sempre teve um programa de saúde na escola, que é administrado pela Secretaria de Educação. Mas, recentemente, um dos exemplos disso, a taxa de vacinação dos adolescentes caiu assustadoramente em função da polêmica de vacinação. O que que fizemos? Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde conversaram e passaram a fazer vacinação nas escolas, principalmente, por exemplo, quando se fala em HPV para os adolescentes. A Clélia Ribeiro, do Embaré, perguntou isso para mim. A vice-prefeita parece que está olhando a minha tela aqui. Clélia, para você entender. Eu até... Eu até anotei. Clélia, é o seguinte, a Santos segue vacinando estudantes nas escolas municipais contra várias doenças. A vice-prefeita Renata... Olha, eu nem sabia, mas olha a transmissão de pensamento. E a Clélia estava me perguntando e eu falei assim, vou ter que perguntar para a vice-prefeita aqui desse fato, né? E, Clélia, é o seguinte, só para você ter uma ideia, ontem foram aplicadas em uma única escola 141 doses contra gripe, HPV e meningite, somente na escola Dino Bueno. E essa programação chama-se Programa Saúde na Escola. Isso. E ela segue em várias escolas, então se informe a que está mais próxima da sua casa, avise as mamães. Outra coisa, nós sofremos, né, Renata, o hiato, né, o Ailton, muita gente, por conta da pandemia, criou-se uma nuvem. O Brasil tem uma tradição vacinal enorme, né? Aí a gente vê, os pais não vão... Eu fui tomar vacina contra a gripe, aí a... Você lembra, a enfermeira olhou para a gente, sorriu, deu um bom dia, assim, eu falei, nossa, não tem vontade de precisar de isso. Como é que não tem? Como é que está? Ninguém está vendo. É, a gente tem uma preocupação. Gente, é de graça a vacina. Sim. Então, quando também tem esse programa, é o Programa Saúde na Escola, por quê? Esse programa, prefeita, detecta esse aluno, é a conversa com o professor, é o olhar todo dia. Muitas vezes, problemas, como eu disse a preverda aí, eu estou... Problemas de visão, problemas de fala, problemas de intelecto dessa criança, são observados aonde? Na escola. Na escola, com certeza. Eu acho que o que você tocou no ponto da vacina, então, foi importante. É sempre um alerta que a gente tem que renovar. Obrigado para o ouvinte Clélia aí do Embaré, viu? Renovar as campanhas de vacinação. O SUS, o Sistema Único de Saúde, só funciona se o público colaborar. Colaborar de que forma? Comparecendo as campanhas de vacinação, obedecendo as orientações dos médicos, porque o que acontece? Se nós evitarmos essas doenças que são facilmente combatidas com a vacinação, com medidas de gênero, e são mais fáceis de controlar, sobrarão mais recursos do que? Para aquelas doenças que, infelizmente, a gente não tem o controle, como o câncer e tudo. Foi publicado recentemente que há 70 mil pessoas na fila de radioterapia, pessoas portadoras com problemas de câncer e tudo. Mas isso é o que? É falta de recursos do SUS. Então, o SUS só é viável com a participação do público, comparecendo, atendendo essas campanhas aí, como a prefeita, a vice-prefeita, ela ressaltou agora há pouco. Eu vou até mudar só um pouquinho o foco do assunto, porque a dirícia amada do José Menino dá bom dia, parabeniza cada dia o programa se superando, sempre convidados especiais. Parabéns, Eduardo. Parabéns pelo trabalho, lhe acompanho já há muitos anos. Obrigado, Diz. Obrigado pelo carinho. É isso que a gente torce, para que a gente consiga alcançar o nosso propósito, que é levar informação. Ela pergunta em relação à violência contra a mulher na cidade, violência doméstica. Ela disse que no condomínio dela, há dois meses, teve um problema sério. Eles já vinham alertando o síndico e acabou que teve que ser chamada a polícia. Olha, Diz, vocês estão uma coisa aqui que você perguntou, fale se você quiser. Eu vou falar assim, você foi muito feliz em dizer, ela disse o seguinte, tem um ditado que ela não concorda e as pessoas têm que aprender. É o seguinte, todo mundo diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pelo contrário, se não fosse feito isso, uma jovem talvez tivesse sido assassinada. Ela sofreria violência praticamente diária. E não fosse dois moradores se intrometerem ela teria sofrido mais violência. Prefeita, essa é uma questão muito importante. A gente casa com uma pessoa, muitas vezes você casa com uma pessoa e não sabe intimamente quem é. Quando você junta a famosa escola dos dentes, aí você sofre de tudo. Santos tem uma atenção especial, a gente sabe há muito tempo com relação a isso. Mesmo assim, muita gente tem medo de comunicar o fato ou se esconde ou diz, não, foi só uma vez. Dirce, né? Isso, Dirce do Zé Menino. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a Dirce por ter trazido esse tema e obrigado a você também por ter pautado isso, porque de fato é algo... Eu estava lá embaixo aqui, viu? É, mas é de fato é uma pauta que a gente vem trabalhando muito em cima disso, Eduardo, e posso te dizer o seguinte, qual é o meu sentimento envolvido aí na causa? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conta para as pessoas que elas precisam pedir ajuda, elas precisam se manifestar, eu percebo que isso de alguma forma encoraja as mulheres a sair desse ciclo violento. E é exatamente como a Dirce falou, em briga de marido à mulher se mete a colher, sim, porque a gente precisa salvar a vida das mulheres. O que a gente precisa também é porque a gente vem de uma sociedade, a sociedade brasileira de alguma forma foi construída para ser uma sociedade machista. Forjada machista, né? E a gente precisa quebrar essas ideias, né? Para mudar, para que daqui para diante isso não aconteça mais. Há quantos anos atrás a gente diria assim, ter uma vice-prefeita, uma mulher atuante, uma mulher buscando o seu espaço, que na verdade é merecido não hoje, mas lá de trás, é aquela coisa de você eternizar, não sou contra a gente, a gente fala aqui, daqui a pouco vai a gente falar mal, eu não sou contra a cota, mas é bom dar o mesmo direito. A mulher não precisa de cota, não, a mulher precisa ser respeitada, é o mesmo salário, é a mesma posição. Olha, eu tenho uma fala que não são só mulheres que defendem mulheres, homens também, temos homens que defendem, então a gente não é num sentido de comparar quem é melhor, homem ou mulher, nunca foi sobre isso. A questão é ter o foco onde precisa ser ajudado, né? A gente tem dados que mulheres que vivem nesse ciclo violento dentro de casa, levam cerca de oito anos para ter coragem para se manifestar. Por quê? Porque as coisas começam de forma muito sutil, às vezes ela é impedida de sair com uma determinada roupa, às vezes ela é impedida de ter determinadas amizades, às vezes ela não pode, ela vai sendo impedida. Nem visitar, às vezes, os parentes. Os parentes, ela vai sendo tolida e, de repente, aquela violência começa a aumentar. Porque há, sim, a gente percebe nas mulheres, no sentido de dizer assim, ah, isso foi só um fato. Não vai repetir. Isso não vai acontecer de novo. Mas as mulheres precisam ficar atentas. Primeiro que elas não podem ser impedidas de absolutamente nada. Sim. E elas têm que ter um relacionamento onde as pessoas as respeitem. E a partir do momento, e às vezes o respeito termina quando você é impedido de ter um convívio com suas amigas, que você é impedida de ter um relacionamento e a gente vê casos, sabe? Uma coisa é quando a gente lê nos jornais, outra coisa é quando a gente escuta ao vivo pessoas que estão passando por essa situação e que são impedidas de viver, de exercer o seu papel de mulher. A sua fala é tão forte, o doutor Leal sempre manda, ele mandou a sequência dizendo o seguinte, lá na associação eles têm o programa Menina Mãe, que ajuda tanto. E aí o que é? Fruto do quê? A jovem que, muitas vezes, sem experiência, sem o apoio da família, é jogada ao vento, jogada na rua, com o bebê no ventre. E muitas vezes ela é fruto de uma violência de um sujeito que é agressivo, que norteia apenas a diversão dele, sem contar a responsabilidade, e quem fica com isso é a sociedade, é a cidade. Porque muitas vezes os pais, não a mãe, a mãe normalmente abraça a filha, é o pai, como muito bem colocou a Renata Brava, vê o lado machista, não, comigo não, comigo não pode, fez errado, vai para a rua, não, esse acolhimento deveria ser dado primeiramente em casa. E aí, como não é feito, aí a gente começa a pensar uma gravidez, muitas vezes indesejada, uma criança que vai nascer em um ambiente com violência, essa criança, qual vai ter, qual o espírito, oito anos, a Renata citou, para essa mulher ter coragem. Fora os traumas, que aí é uma questão que o covardão tem, é destruir o intelectual dessa mulher, é fragilizá-la e humilhá-la o tempo todo. Porque muitas dessas mulheres não reagem, porque elas atribuem a elas o fracasso do casamento. Então, o emocional é muito abalado também, e a gente precisa dizer, e aí eu preciso fazer muitos agradecimentos nesse ponto, o Eduardo me permite. Mandar um beijo grande para o doutor Leal, que é um parceiro nosso, e dar o parabéns para ele, para esse projeto, que é a doutora Ana Beatriz, quem conduz lá, porque de fato tem que ter um olhar muito sensível. E que para a gente, enquanto Poder Público, também poder desenvolver um trabalho, o Poder Público não dá conta sozinho de fazer isso. Então, a gente envolve a OAB para estar nessa discussão com a gente, Tribunal de Justiça, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente tem que trazer todos os entes... Até o Conselho Tutelar tem uma importância grande, com certeza. Muito grande, muito grande nesse envolvimento. Então, a gente vai aos locais, por exemplo, a gente tem ido... Semana passada nós estávamos no Sesc fazendo uma palestra para os funcionários do Sesc, porque agora entrou uma legislação na SIPA, onde a SIPA hoje também tem que abordar a questão da violência contra a mulher dentro das empresas. Porque é um comportamento... Gente, sem dúvida. ... de você ter o respeito e poder ter mulheres em qualquer ambiente de trabalho. Então, a gente está tomando uma amplitude que eu fico muito feliz com isso. A gente, quando assumiu o governo, a gente assumiu o governo no meio da pandemia e eu digo que as notícias dos jornais ou eram sobre as mortes do Covid ou era sobre a violência doméstica, porque foi o que explodiu naquela ocasião. E a gente aproveita desse fato, já que a imprensa está falando tanto, as redes sociais, e a gente aproveita também para falar, porque isso é o que encoraja. E aí, só mais um dado importante, quando a gente busca os dados da Delegacia da Mulher, a gente percebe que a violência está em todos os bairros da nossa cidade. Exato. Todos. Então, também quebra uma regra de dizer... Se me permite, Renata, independentemente de nível social. Não existe isso. Essa regra foi quebrada a partir do momento que você vê esses índices. O que difere? Que aí a gente vai pesquisando, vai tentando entender o que difere. Exato. Dependendo do nível social ou econômico dessa mulher, ela consegue ter acesso à Delegacia da Mulher. Dependendo do nível. Se a área de extrema vulnerabilidade, pode ser que essa mulher não tenha condições de chegar à Delegacia da Mulher. E, às vezes, a diferença do índice de ocorrência pode se causar através disso. A Maria de Lourdes, ela mandou aqui dizendo que ela teve casos na família, dois casos, infelizmente, nos últimos 20 anos. Ela disse que medida protetiva não resolve. Mas ela é necessária, viu, Maria? Eu vou dizer uma coisa a você. é melhor uma mulher estar amparada com uma medida protetiva e fazer funcionar também, né? Do que não ter. E eu até lamento esses dois casos na sua família. Ela parabeniza o programa, parabeniza a prefeita aqui com a gente, né? Mandou um abraço também ao Rogério Perinta, lá em São Bernardo, empresário. Um abraço, Rogério. Está devendo a visita aqui. Está no meu livrinho vermelho, viu, de cobrança, né? E também tem o Hélio Tomouro, lá de Itajaí, sempre ouvinte, já sido também. O Bento já mandou bom dia dele, Virgínia, lá de Floripa? Então, manda aí para a gente, que o Bento está lá em Floripa, só o Hélio Tomouro de Itajaí, ele diz, parabéns, Edu, você vai superando. E outra, parabéns aí, é verdade. Antes do programa, nós tivemos a fala do presidente, Luiz Nascimento da Silva, é claro, o repórter de Brasília, ontem, antes do embarque do presidente, o presidente já está na Itália, já está em Roma, visita ao subpontífice, ao Papa, que tem todo um apreço pelo Brasil e também pelo presidente, e que o presidente peça uma oração especial para nós, né? Que ajude as mulheres, os bebês, a população brasileira, nós estamos precisando muito, viu gente? Estamos precisando muito, o mundo está precisando de mais paz. Diga lá, Luiz Nascimento, por gentileza. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa, Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, já está bravo aí, são sempre garantia de um bom programa, estamos acompanhando. Obrigado, um carinho especial também ao nosso querido Marcos Muniz, ele que está lá à frente, diretor-geral da Imunizogística, o nosso querido Paulo, está lá no Instituto Histórico Geográfico em São Vicente, figura conhecidíssima na região, obrigado pelo carinho também, manda um abraço especial à Tereza Moraes do Macuco, que já deu bom dia também, eu perdi a sua pergunta, Tereza, eu tentei baixar, vou tentar procurar aqui, obrigado pelo carinho, a filha dela também está em São Paulo, ela já deu uma dica para acompanhar o programa, obrigado, está trabalhando, não quero atrapalhar o seu trabalho. E manda um abraço especial à Ana Cristina Polinari, lá do Embaré, que manda sempre aqui as dicas também. Às nove e meia, a gente tem que liberar a vice-prefeita Renata Braff, o Ailton vai continuar com a rede, eu estou querendo fazer uma pontuação aqui. Diga ao Ailton. O que a vice-prefeita falou, a Renata, é muito importante o combate à violência doméstica, porque o uso, acho que das raízes dessa violência endêmica que a gente vive de, a gente sair, entrar em escola, atirar, e provocar todas essas tragédias que nós temos visto, começa dentro de casa. Muito reflexo dentro de casa, né? Dentro de casa. Também concordo. Quando nós tratamos a violência como uma coisa normal, o marido berrar com a mulher, agressões mútuas e tudo, isso aí tudo para a criança, para o adolescente que está ali presente, passa a ser uma coisa normal, passa a ser a linguagem da sociedade. Então, todas essas campanhas de violência doméstica, violência no trabalho, tem que ser combatidas assim, com a educação, e criando uma estrutura de apoio. E outra coisa que eu queria acrescentar, o mercado de trabalho. A participação das mulheres no mercado de trabalho é fundamental também para outro fator. Não só a questão de enxergar que o casamento fracassou por conta dela, mas a dependência econômica do marido. Porque muitas mulheres falavam vamos separar, e é para onde que eu vou. A dependência econômica é um dos fatores importantes na decisão dela de permanecer ou não. O agressor, vamos falar assim. Sim, exatamente. Principalmente quando tem filhos. Exatamente. A coisa multiplica. A preocupação. Exatamente. Vou para onde? Vou me sustentar como? E as crianças, como é que eu faço? A gente fez um programa dentro do governo sobre empregabilidade para as mulheres vítimas de violência, onde a gente, mulheres identificadas pelas equipes de assistência social com essa questão da empregabilidade. Então, a gente tem um decreto do prefeito que essas mulheres são direcionadas para o centro público de emprego e lá ter vagas reservadas para atender mulheres nessas condições. É claro que o trâmite é feito de forma sigilosa para preservá-las. As vagas não são, as empresas não sabem dessa condição, porque também, a gente também precisa preservar a mulher nessa condição. mas fazer este caminho para a empregabilidade é fundamental. É fundamental porque é um fator importante para ela se encorajar a romper essa barreira. Algo que eu também venho notando bastante, mando um abraço para a Paulinha. Alô, Paulina Paula. Bom dia para você. Também era de Cubatão, ela sempre manda o recado dela. Ela falou, Eduardo, você tem notado aqui em Cubatão, como eu já observei em São Vicente, também noto muito em Santos, moradores de rua, casais. Bem colocado, Paulina. Bem colocado, né? Se existe algum olhar em relação a isso em Santos, em Cubatão, ela falou que não tem conseguido resposta e ela usa o programa aqui para... Pode fazer, fica à vontade para isso. E realmente você tem razão, viu, Paulina? Porque eu já reparei na rua, é assim, é quase que uma família. O homem e a mulher é um cachorrinho, é o homem e a mulher é um cachorrinho e está sempre junto. Eu conversava até com a secretária de desenvolvimento social da Eclisa, e falou, é fundamental que nós possamos nos unir. Ela citou a sua pessoa aqui, que vários aspectos, que várias secretarias têm que ser envolvidas nisso, mas a população também tem que ter o olhar o seguinte, né? Eu não estou fazendo aqui papel de maldoso, não, gente, mas quando você oferece, oferta, comida, dinheiro, na rua, essa pessoa, ela vê uma certa facilidade. Na verdade, a gente deve contar com as autoridades para tentar fornecer um plano, né? que essa pessoa vá para um abrigo, vai começar o inverno, a partir de amanhã começa o inverno. Claro que a gente não tem um grande inverno, mas faz frio, com certeza. Quando a gente tem uma cama quentinha e coberta, a gente não percebe talvez tanto. Renata, existe esse olhar também para esse morador de rua, para essa mulher que está na rua sem uma assistência e precisa ser assistida? Sim, sempre. É claro que no inverno, como você bem falou, a gente intensifica essa nossa preocupação, porque nós não queremos ninguém nas madrugadas geladas aqui na rua, né? Mas sempre foi intensificado e aí é importante também, quero acrescentar a informação de fazer um pedido aí para os teus ouvintes, para as pessoas que participam do programa. Campanha do Agasalho está lançada. Boa. E a gente percebe que a população acaba reagindo assim. A população de Santos sempre foi muito atenciosa com o fundo social e sempre reagiu. Só que no começo do ano nós passamos por algumas tragédias e as doações foram muito grandes e a gente está percebendo que de alguma forma está impactando agora na campanha do Agasalho. Então, a gente faz uma lembrança das pessoas que puderem e conseguirem colaborar com peças de roupas, com cobertores, fazer a doação lá no fundo social, porque a gente passa por um momento importante que certamente as equipes vão intensificar e abordar agentes noturnas para tirar as pessoas da rua. Agora, com relação a pessoa em situação de rua, a gente sempre teve um olhar muito cuidadoso, porque eu tenho um cuidado muito grande porque nós estamos falando de pessoas. E eu, infelizmente, já escutei cada colaboração que eu confesso para você que às vezes eu peço ajuda a Deus para saber o que eu vou responder porque são pessoas que estão na rua, não são coisas, não são objetos. São vidas. São vidas. E nenhuma das vidas que estão lá escolheu ir para a rua, optou por ir para a rua. A vida deles o levou a essa condição. E a gente então precisa tomar muito cuidado com isso. E quando a secretária esteve aqui, a questão, a preocupação é assim, a gente tem abrigos de homens, a gente tem abrigos para mulheres e agora a gente tem que pensar como a gente já tem algumas entidades conveniadas, abrigos que atendam famílias. Boa. Porque acolher famílias é diferente do que acolher homens de um lado e mulheres de outro. E às vezes a negativa pode ser em função disso porque a família não quer se separar. E a gente precisa ter o olhar para essas pessoas e a gente não só ter o olhar como fazer o acolhimento, o acolhimento é o primeiro passo. Mas a partir daí a equipe de assistência social precisa encaminhá-los a tirá-los dessa condição. Ou fazer uma oferta ou entender o real motivo que os levaram para poder de alguma forma transformar. E é um trabalho de formiguinha. E assim, é os ouvintes que muitas vezes diariamente acabam informando olha, eu vi um carro deixando tal pessoa em tal lugar. A gente já falou, a gente já comentou muitos programas, a gente vai marcar um programa mais ou menos com o comandante da Guarda Municipal Sérgio Delbel. A Guarda faz um trabalho brilhante, inclusive entenda, viu gente, o trabalho da Guarda. Tem gente que faz algumas críticas. Eu até, perdão, eu entendo, mas a Guarda faz um bom trabalho. É que nós temos que entender que é um convite para acompanhar. Você não pode brigar. Se o sujeito não cometeu nenhum delito, você não tem como levar. É ilegal. É ilegal. Então, quando há essa situação e mais, eu tenho dados, já falei aqui, a gente já conversou com o pessoal da Polícia Militar, eu tenho amigos em São Paulo, aqui também, muita gente em relação ao que aconteceu na Cracolania em São Paulo, migrou. Foi parar em outras cidades e Santos não foge a regra. Então, nós, como seres que estamos ali olhando, temos uma condição melhor, vamos olhar para essas pessoas, vamos atentar a elas e vamos ouvir, vamos falar. Às 9 horas e 21 minutos, daqui a pouco, a vice-prefeita, infelizmente, já chamava a voltar. Ela não é representante, eu estou de Santo Antônio, que teve a festa. Ela vai fazer uma semana, festa de Santo Antônio. Terça-feira passada. Mas diz que ela adora um casamento. É? Adora um casamento. Tanto que a cidade tem lá um programatório que é um trabalho que é do casamento comunitário. Então, aí as pessoas querem saber, pô. Peraí, então, será que tem inscrição? Dá para entrar nessa barca aí? Então, a Renata Bravo, ela é correspondente nesse momento de Santo Antônio aqui na cidade. Sim, e quero deixar claro que acompanhei todas as festividades de Santo Antônio. Pegou pãozinho. Peguei pãozinho, tanto no Embaré quanto no Valongo. Foram festividades muito bonitas aí, celebradas. Mas, aproveitando essa questão do casamento comunitário, é mais uma ação da Secretaria, da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Qual é a intenção? Para casais que já vivem juntos, para casais que já têm seus filhos e não tiveram oportunidade de regularizar a sua situação, a gente promove o casamento comunitário. É uma celebração ecumênica, mas é uma celebração muito bonita e que a gente dá oportunidade também, é gratuito aos casais, que a gente dá oportunidade deles regularizarem. E essa regularização da União acarreta e dá consequências civis a eles, dá direitos a eles, que muitas vezes não tem. Então, é uma ação de cidadania que é feita e é uma festa muito bonita e a gente convida as pessoas, as inscrições estão abertas até o final de julho. Qualquer casal em situação de vulnerabilidade pode participar. Na verdade, a inscrição tem uma limitação pela renda do casal, mas o importante é o casal já ter esta união há mais de dois anos e ou ter filhos frutos dessa união e a gente abre a inscrição através da coordenadoria da mulher, os CRAS também da nossa cidade são os pontos de inscrição e a gente aí estimula as pessoas a fazer essa regularização. Eu já ouvi até de um casal que passou por essa experiência dizendo que eles se sentiram diferentes, se sentiram com dignidade maior, que a cidade os abraçou e esse é o caminho, é você tratar as pessoas com a melhor qualidade, não com indiferença. Então, essas pessoas por um multivoto não puderam confirmar essa união na igreja por um multivoto. Está aí, não vai faltar oportunidade, não vai faltar. E eu preciso falar que uma das emoções muito bonitas no casamento, na cerimônia do ano passado, a gente teve casais homoafetivos e que fizeram a celebração e por que eu falo? Não estou os diferenciando, mas a nossa função é sempre acolher a todos. Então, todos os casais que queiram regularizar a sua união fica o convite. Boa, boa. Aqui não tem essa história de ideologia de gênero, não. Pelo contrário, todos são vistos por Deus como seus filhos. Então, se a prefeitura tem também esse olhar, é importante, bacana. Mais um ponto para a cidade de Santos, mais um ponto para a vice-prefeita Renata Brava. Diga lá, Virgínia. Ana Maria, parabéns para o programa de Santos. Parabéns, Renata. E aí? É isso aí. A gente agradece muito esse carinho, esse apoio também. A gente está quase aí faltando cinco minutos do horário que a gente confirmou aqui com a vice-prefeita e não quer. Então, o Denis fica bravo, viu? Fica bravo, ele está lá já mandando... Ele controla a hora. Ele manda mensagem para mim, assim, o nosso acordo. Ele controla a jeito. Renata, tem algo que você queira acrescentar que seria importante para as nossas queridas ouvintes e ouvintes aqui de todo o Brasil, de todo o planeta, já manda um abraço aqui. Está faltando para a gente. Vamos colocar ele na tela nesses dias aí. Nosso querido Luiz Plasso está lá em Coima, em Portugal. Lá está realmente vários brasileiros estão chegando. Uma migração enorme brasileira para Portugal. Muitos casais chegando por lá. Luiz, vamos fazer um programa sobre isso, viu? Um abraço para você e com o Destino Portugal. Ele que tem o seu programa e tem a sua agência de turismo lá, a Destino Portugal. Um abraço especial também. Hoje não está com a gente aqui, mas daqui a pouco ele manda um alô que é o César Mogada. Ele está em Bolton, na Inglaterra. Mais um cientista que deixou aqui a baixada. Levou toda a família. Foi uma imigração diferente. Foi ele e o filho, depois foi a esposa, a filha e a cachorrinha. Levou todo mundo para lá. Um abraço. Ele disse que sente muita falta. A última vez que a gente fez contato, sente muita falta aqui da nossa cidade, mas é importante esse trabalho. Prefeita, o que a gente não comentou, que seria importante comentar também, quando a gente fala... Também eu acho que é importante citar que a cidade tem todo esse olhar. A pessoa com uma deficiência, a gente sabe que a cidade trata todos com... não com uma... é com uma distinção, mas diferente. É trazer e promover que essa pessoa seja olhada e incluída. Sim, eu sou muito agradecida ao prefeito por ter me dado a condição de estar como secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, acumulando essa função. E dentro da secretaria nós temos as seguintes coordenadorias de trabalho. A coordenadoria da pessoa com deficiência, a coordenadoria da mulher, a coordenadoria do idoso, a coordenadoria da juventude, a coordenadoria das questões raciais e interreligiosas, e, por último, que foi criada, a coordenadoria da diversidade. Então, trabalhamos com pautas de violações de direitos, pautas importantes, que é exatamente como você falou no começo do programa. Hoje, há necessidade de termos cotas para preservar os direitos violados. Exato. Mas a gente tenta e trabalha incansavelmente justamente para que, num futuro próximo, a gente não precise mais falar de reservar vagas para A ou B em função de uma proteção. Que seja algo natural. Que seja algo natural que a sociedade faça essa inclusão e essa acessibilidade de todos. Então, essas pautas me deixam muito feliz trabalhar por elas. O nosso envolvimento junto aos coordenadores também. E quero ressaltar que um outro departamento da nossa secretaria é o departamento de articulação que faz a interface com todos os conselhos municipais. Então, o conselho municipal nada mais é do que trazer a sociedade civil para próximo do governo para fazer o debate e pontuação. Mostrar que ali está aquela questão. Exatamente. Interlocução, né? E faz a interlocução e faz a pontuação quando, por vezes, não concorda com as nossas decisões, mas quando tem esse espaço para fazer essa discussão e a gente poder expor os motivos que levaram a decisão, a cidade fica mais calma, mais tranquila. E você falou também na questão da paz entre as pessoas. Sim, sim. E através, a gente entende que através da discussão, através da explanação, da boa conversa, a gente também acalma o espírito das pessoas. Eu tenho alguns amigos que moram no interior, outros lugares, até aqui no Brasil, espalhados. Um abraço para o Hamilton também, né? Que está sempre mandando um abraço aqui. é um assunto que você está perguntando, Hamilton. A gente vai falar outro dia em relação à área de construção civil. Já está marcado. Vamos fazer para você também. Mas eles citam aqui a acessibilidade que a cidade promoveu. Foi um ganho para a cidade. Vários empreendimentos. Manda um abraço também ao nosso querido Martinho Polilo. Ele manda bom dia a todo dia aqui também para a gente. Ele que é superintendente do Luthor Plaza Shopping pré-grande. Em breve, eu acho que ele vai ser superintendente do Luthor Plaza Shopping Santos, né? E uma preocupação que eu disse para ele na última participação que ele teve conosco, com a acessibilidade. Ele disse, Edu, é uma obrigação de um ponto comercial grande ter essa sensibilidade. São as rampas, são os sanitários, são os banheiros. É aquela história. E, inclusive, ele citou que o grupo tem a preocupação hoje com o idoso, com a criança, com a mamãe. Sejam lá com os casais, seja ele com aquilo que a própria Renata citou. Se são duas moças, se são dois rapazes, não importa que eles sejam acolhidos. E Santos vai ser um exemplo disso, viu? Esse shopping que vem aí, vem com uma novidade bacana, eu estou torcendo demais. E quando a gente fala em deficiente físico, não é olhar feio, olhar torto. Pelo contrário, é ter um olhar diferente, um olhar diferente como ser solidário, né, Renata? Uma das políticas nossas que a gente estabelece aqui no município é a entrega da carteira de identificação da pessoa com deficiência ou do colar girassol. Girassol. Por quê? Porque tem deficiências que não são visíveis. e a gente ainda vive numa sociedade com certas dificuldades para entender isso, né? Eu ainda vou dizer preconceituosa. É, pois é. A gente tenta evitar falar, mas tem que falar. Pois é, mas por vezes a gente tem, como acontece, por exemplo, com muitas pessoas com autismo e que às vezes precisam usar o transporte público, às vezes, a gente tem visto reportagens aí na TV falando da questão do autismo, o quanto às vezes o barulho deixa a pessoa incomodada, por vezes reage, tem uma reação inesperada. E qual é a política estabelecida no nosso município? É dado a essas pessoas o colar girassol para que a sociedade possa identificar uma deficiência não visível ou uma deficiência oculta e a sociedade possa incluí-la, porque a questão também não é fazer um carimbo e diferenciar a pessoa, mas a questão é ter um instrumento para ajudar na inclusão para apoio. Então, é claro, tem a questão da acessibilidade, hoje também o município tem uma comissão permanente de acessibilidade com membros de todas as secretarias, porque essas pautas não são pautas de uma secretaria só, elas são pautas de governo e o governo precisa todos estar envolvidos a isso. É isso aí, eu quero agradecer demais às 9h31min, já tem gente aqui ouvinte, né, Virginia? Obrigado, tem o pessoal mandando, perguntando se a gente vai falar sobre o MP do Mais Médicos que chega ao plenário do Senado hoje. Importante, né? Vale destacar que a gente vai trazer, manda um abraço à doutora Fernanda Masteguinho, ao doutor Marcelo Masteguinho, fizemos até um... Está lá, está vendo? O doutor Leal não para, esse é uma... Olha, eu digo assim, esse é Mais Médico, você não para, está sempre, é bacana, né? O doutor Leal acabou de mandar isso também, uma votação importante, só lembrando, né, primeiramente, o atual governo, o presidente Lula declarou o seguinte, vamos dar primeiro essa abordagem aos médicos brasileiros, depois as vagas remanescentes, sim, vamos olhar, essa é a cultura certa, é olhar o profissional, nós estamos formando diariamente, Santos é uma cidade que forma médicos aí, muitos, né? Então, a gente tem que ter essa prerrogativa mesmo de ter primeiro os brasileiros como alvo, depois a gente, não esquecendo os nossos vizinhos, os nossos irmãos ou de outras nacionalidades, não, pelo contrário, Renata, vice-prefeita, Renata Brava, também secretária, acumula essa função tão importante para criança, para mulher, para idoso, para deficiente, olha que papel importante, muitas vezes a pessoa fala assim, qual é o papel, né, de uma vice-prefeita e secretária? Papel cumprido, grande, longo, exaustivo, e muita gente acha que às vezes, sábado e domingo isso é um trabalho, pelo contrário, olhar está atento no sábado, está atento no domingo, na segunda-feira leva para o seu gabinete, para todas as áreas específicas, olha, constatei isso, constatei aquilo, obrigado pela atenção, pelo carinho, conte com o ponto a ponto, com a Rádio Star News, graças a Deus, indo para o sexto mês com muita audiência, e eu não consigo, gente, responder todo mundo e colocar, porque senão o convidado fica aqui olhando para mim, para vocês, mas eu quero agradecer demais esse carinho, a gente tem superado aí, na última medição que a gente fez aí do mês, mais de 7 mil e poucos ouvintes, já sido seguindo a rádio, a gente está no mundo inteiro, é muito legal, e vem muito mais por aí também, né? Renata, obrigado pelo carinho, ótima terça-feira, com muito sol, já vá se prevenindo, amanhã começa a partir das 11 horas e 25 minutos, o inverno, o Deni já está ali com o seu agasalho, vá preparando o guarda-chuva, pois vem uma nova frente fria, e segundo a informação do Instituto Climatempo, o El Ninho vai afetar demais o inverno, com muitas chuvas, principalmente no sul e no sudeste, com todo o respeito, deve ter ficado só no sul, mas tudo bem, o sul está sofrendo demais, tivemos aí fortes chuvas, um ciclone extra-tropical que atingiu o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e 14 mortos no Rio Grande do Sul, a gente não quer isso, e que Santos esteja bem prevenida, e quem puder ajudar, vice-prefeita, campanha do agasalho, vai no armário, sempre tem alguma roupa que você não está usando, e um agasalho fala assim, esse aqui, todo ano passa, eu não uso, sobrou lá, doa, doa, porque Deus te dá em dobro. Já passou mais de seis meses sem usar, já passou mais de dez meses sem usar aquela peça, doa para o Fundo Social, tem muita gente precisando, e eu garanto que o Fundo Social faz a doação imediatamente, nada fica parado lá, então logo chega, a gente faz a distribuição imediata. Eu não esqueço, a dona Maria Lourdes, que é do Morro, ela é lá do Morro, lá de São Bento, ela também, quando pode, é que ela toma conta dos netos, mas ela diz o seguinte, uma vez doei roupas dos meus filhos, do meu marido, sabe qual foi a satisfação, Edu? Aí eu falei, não, eu estava na rua, e aquela camisa, aquele casaco, aquela roupa, tinha sido bordado por ela, e ela viu uma pessoa... Reconheceu, ela reconheceu. Reconheceu, ela ficou com os olhos marejados, porque ela falou, está vendo, eu acabei passando para alguém, e essa pessoa estava, que era morador de rua, estava vendendo mandioca na feira, quer dizer, estava fazendo uma atividade, procurando ganhar o seu dinho, usando aquele agasalho. Parabéns aí, Maria de Luz também, eu lembrei disso. Obrigado, Renata, bom dia para você, obrigado pela atenção, volte sempre, e o que precisar, Edu, precisa divulgar, manda para a gente, pode mandar, divulgar, se tiver algo que a gente precisa mostrar no monitor, a gente mostra aqui também, faz o programa Mostrando Monitor, para ajudar demais a população cientista, que precisa desse carinho. Obrigada. A gente não tem aquele inverno gelado demais, mas qualquer frio aqui, é complicado. É complicado, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, estar aqui, é sempre um prazer estar aqui com você. Sem dúvida, sem dúvida. E o Edu é um radialista de primeira linha, a gente participa da programação, mas a gente aprende também. Obrigada. Muito obrigada, obrigada, eu não perdi, Virginia, muito obrigada, viu? Obrigada. A nossa vice-prefeita no intervalo, a gente foi no intervalo, não é, Virginia? E nós vamos voltar depois com a Ailton ainda para comentar alguns assuntos de economia, nosso mercado, e a gente volta já com a parte final do programa desta terça-feira, obrigado, viu, Denis, obrigado também, conte com a gente, qualquer coisa que você precisa divulgar, só mandar, a gente põe no ar para você. A gente vai ao rápido intervalo, gente, aqui em nome do ponto a ponto, Rádio Star News Santos, e a gente volta com mais aqui na parte final do ponto a ponto desta terça-feira, e um dos assuntos aqui é que o Banco Central vai ter a reunião do Copom, e aí o Ailton com aquela sua bola de cristal, Ailton, intervalo, esses julhinhos aí de 13,75, tem chance de cair? Não responda agora. Espera aí, pensa bem, eu te dou um café para você acalmar e a gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove 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 um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Faz o veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistorias Automotivas.com.br ou ligue. 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, bril e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço bril, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plotão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança, com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Às 9 horas e 40 minutos, você viu uma movimentação aqui no estúdio, nós tivemos a presença da vice-prefeita, da minha secretária Renata Abrava, aqui do município de Santos, participando conosco, falando de vários assuntos, como a questão da queda da mortalidade infantil. Nós tivemos aqui outro dado específico, acabou não dando tempo nem de comentar com a vice-prefeita, mas em série, viu, Ailton? Estamos aqui com a Ailton Claudio Ribeiro, consultor tributário. Santos é a segunda melhor cidade do Brasil em saneamento básico, segundo se apurou em pesquisas, hoje apenas 50% do esgoto é tratado do Brasil, o que significa que mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza todos os dias, todos os dias. Então, Santos ficou atrás de São José do Rio Preto, que é a cidade que está com o índice em primeiro lugar, mas Santos está muito próxima e caminha para isso também. Então, é importante o saneamento básico, diretamente ligado ao quê? A saúde. Quando você tem saneamento básico, você tem saúde, e é claro que aí a gente remete sempre, viu, gente, servindo um pouquinho de água aqui para a Virginia também, o secretário sempre diz, saneamento básico, você gasta menos com saúde. Com certeza. E aí, é claro, nosso presidente, inclusive, eu quero até agradecer ao Vladimir, como é que é Vladimir? Vladimir Ducanto, eu acho que está errado aqui. É Vladimir Ducanto Alves, né? Se for isso, nome bonito, viu, Ducanto Alves. Ele citou, o presidente viaja mais uma vez aí, não para de viajar, mas ele diz assim, é importante frisar que nós precisamos de recursos, o Brasil precisa avançar e crescer. É hoje, você citou, Eduardo, que tem reunião do Copom, é hoje a informação que está sendo reunião do Copom hoje. Exato, a reunião começa hoje e vai até amanhã. Vai até amanhã, exatamente. Amanhã eles provavelmente vão anunciar a taxa de juros, se vai permanecer ou reduzir. E, em princípio, ora, né? E só citando, ele até parabenizou, dizendo o seguinte, que antes de começar o programa, ele ouviu o Lula na rádio, o Star News. Isso mesmo, nós tivemos a participação do presidente Lula com o repórter na nossa rede aqui, lá de Irã de Brasília, antes do embarque para Roma, onde foi visitar o Papa Francisco, ele que sofreu uma intervenção cirúrgica aí nos últimos dias. E também, além de falar da sua saúde, falar do Brasil, falar um pouquinho também da questão da guerra da Ucrânia ainda, né? Vale destacar que a Ucrânia conseguiu recuperar oito áreas que tinham sido invadidas pelos russos, e isso motivou aí que mais material bélico vai chegar para a Ucrânia. Exato. A informação é que a Alemanha resolveu mandar mais tanques, os Estados Unidos vão mandar tanques, vão mandar drones, vão mandar artilharia pesada de solo, que faz o quê? Derruba aviões e derruba drones russos. Eu não sei não, viu? Essa guerra, viu? Oito, está me dando a impressão que... Olá, bom dia. Hoje é 20... Hoje é o dia... Que dia é hoje? Quer ver? Eu vou dar certinho. Hoje é dia 20. É, hoje é dia 20. Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de junho de 2025. 25. Ucrânia... Ucrânia, não. 20 se está aqui. 25. Olá, terça-feira, dia 20 de junho de 2025. Ucrânia e Rússia continuam guerreando. Ah, é bem provável. Eu acho que é uma guerra que não vai se resolver facilmente. Uma, porque a Rússia conseguiu driblar as sanções, né? Ela tem acesso aos insumos para produzir armas. Quer dizer, ela tem condições de... E é um país que é rico em combustível, quer dizer, que não tem como faltar combustível para os russos lutarem. E, por outro lado, a Ucrânia também está recebendo armamento da OTAN, dos países ocidentais. Então, é uma guerra que, digamos assim, é uma guerra de fricção. Eles vão permanecer dentro de determinados territórios lutando, combatendo. Nem a Rússia vai avançar ao oeste, vai tomar o resto da Ucrânia. Nem, provavelmente, a Ucrânia vai... Os ucranianos vão conseguir expulsar as tropas russas do território já ocupado por elas. Eu, antes de entrar no assunto principal de economia, algo que incomodou muito o governo russo foi que, na semana passada, mais de 12 mil homens da OTAN, com tanques, com 200 e poucos aviões e helicópteros, fizeram exercícios. Não era um exercício, né, gente? As tropas da OTAN se movimentaram, claro que sem confronto, mas se ali passasse o avião russo, seria derrubado. Se ali entrasse tropas, eles estiveram ali na área da Finlândia, próxima à Suécia, eles estão se movimentando. Em exercício. Esse exercício é mais ou menos assim, Nelton, mostrar que a OTAN está ali. Ah, com certeza, porque a Finlândia foi recém-admitida, né? É, e sofreu ameaças, né? Sofreu ameaças. A Finlândia tem uma história, assim, trágica. Você conhece a história da floresta da Finlândia, quando os russos tentaram invadir. É, inclusive tem um documentário, passou algumas vezes aí na televisão, e é trágica, dos anos 40. Isso. O exército russo sofreu muitas baixas naquela floresta. Exatamente. E a Finlândia também perdeu muitos dos seus combatentes e tudo. É duro para um país como a Finlândia, que não é tão extenso, não é tão poderoso, ter um vizinho, um exército enorme, armamentos nucleares. Então, a Finlândia foi buscar na OTAN uma proteção. Mas eu acho que não vai sair disso, porque todos sabem que, quando se envolve forças com armas nucleares, qualquer deslize pode ser fatal, pode ser um desastre para a humanidade. Lá, voltando à Ucrânia, a questão também, hoje a preocupação é com a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa. Então, temes que o eventual disparo, algum míssel lá com defeito atinja o zílio e provoque uma tragédia nuclear. Aí, em termos de contaminação, algo como Chernobyl, ou talvez pior, porque é uma usina muito maior até. Não tenha dúvida. Antes de voltar com a Ailton nesse sentido, duas notícias de economia aqui. Uma da América Latina, a Argentina está apostando muito, viu, gente, em um novo gasoduto gigante. Se isso acontecer, pode ele virar a crise econômica do país e transformar a Argentina em um dos maiores produtores de gás do planeta. Então, a Argentina tentando solução caseira para resolver isso. E outra questão da economia, produtores de feijão tentam diversificar a demanda nacional, exportando muito feijão carioca, e colocando à mesa pelo menos seis novos tipos de feijão para o brasileiro consumir a mais. Agora, essa aqui você não vai gostar não, viu? A Caixa Econômica Federal vai começar a cobrar tarifa no PIX de pessoa jurídica. Quem é pessoa jurídica, na hora que for fazer um PIX, vai pagar uma taxinha para a Caixa Econômica, até porque ninguém é de ferro. Então, a arrecadação é muito importante. E a Caixa vai trazer, eu acho que, um certo mal-estar no meio. E as pessoas não vão, as pessoas têm suas empresas, pagar por uma coisa que, como pessoa física, ela não paga. Mas, em processo, isso vai acontecer agora. Nós falamos, Ailton, em relação à reunião do Copom, hoje e amanhã. O presidente, antes de viajar para a Itália, não sei se você ouviu, inclusive a rádio Star News acabou repercutindo isso com a entrevista, com a fala do próprio presidente aqui, antes do nosso programa Ponto a Ponto, jornalismo aqui da rádio Star News Santos, dizendo o seguinte, eu sei por que a taxa de juros está em 13,75. Ele não precisa falar para mim, quando ele diz, ele é o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Mas aí precisa explicar para o povo brasileiro por que a taxa está tão alta, numa inflação de 5%. Palavras do presidente que você ouviu na nossa programação aqui da Star News. O Ailton, o presidente, ele está pressionando, a sociedade está pressionando, a Luísa Trajano fazendo voz do atacarejo, pressionando, várias áreas comerciais estão pressionando, o pessoal da Faria Lima está pressionando, os próprios bancos, intimamente, também estão pressionando, porque se afugentou muito a busca por ativos. Muitas empresas não estão tentando mais empréstimo, porque não vão ter como pagar. Você veja, a questão do projeto do carro popular, entre aspas, que eu falo que é o carro de entrada, praticamente já se esgotou. Não vai ter duração mais de mais alguns dias. O que era para ser em 3, 4 meses, não vai durar nem um mês. Essa questão da taxa de juros é fundamental. A gente está em meio a uma discussão de regra fiscal, depois vamos partir para a reforma tributária. A gente fala em PIB, o nosso crescimento do PIB é algo em torno de 7, perdão, 1,7, 1,9 no máximo. E a gente está vendo um PIB da China que passou dos 5, que é a China. Essa reunião do Copom passou a ser a menina dos olhos, acho que para a economia brasileira, porque eu não estou otimista com uma redução agora. Eu não estou. Tudo bem que o presidente do Banco Central deixou ali nas entralinhas, no último encontro com a Luísa Trajano, que pode haver uma redução. Mas também, se houver redução, talvez não seja tão significativa. É, a minha visão, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho movido aí, principalmente no mercado, no mercado que eu digo os grandes bancos, que eles movimentam a economia, o fluxo de dinheiro na economia, é que realmente eles estão divididos. Eu acho que eles não... A coisa está ficando mais ou menos explícita, está ficando clara. A Ana Paula Vescovi, que foi secretária executiva do Ministério da Fazenda, no governo Temer, que hoje é economista-chefe do Santander, ela deixou claro que já tem todas as condições para os juros começarem a descer. Há outros economistas que são mais conservadores, falam, não, vamos esperar mais um pouquinho para ver se essas condições se firmam e, a partir de agosto, já se tem o caminho delineado. Só para você comentar agora, três minutos aqui, segundo o boletim FOX, manifestações de especialistas, analistas projetam que o primeiro corte dos juros só deva acontecer em agosto. E aí você tem a calculadora aí que você vai fazer de inflação, que é o IPCA, IGPM, o NPC e o NCC. E aí tudo isso vai conjugar com uma série de aspectos econômicos para a economia brasileira. Exato. Porque eu acredito que, em agosto, nós teríamos um panorama mais claro das reformas, porque provavelmente já teria passado pelo menos um turno da reforma tributária e a reforma... E o arcabouço fiscal já deve ter passado pelo Senado lá na... Porque ele passou pela Câmara, agora vai para o Senado. Então, a votação do Senado, tudo isso aí cria o... Digamos, a atmosfera de irregularidade das contas públicas. Isso aí influencia também a expectativa dos bancos, dos agentes financeiros. Mas eu acredito que hoje a taxa de juros poderia estar mais baixa. Eu ia citar isso aí, Otão. Você como consultor tributário, tem muita gente preocupada em relação a isso, tem muita gente até tentando achar um caminho para expandir o seu negócio, manter a sua empresa. Inclusive, há uma notícia aqui importante, né? Nós tínhamos aí um valor de 100 reais para os superendividados que os bancos não podiam reter. O presidente assinou ontem, antes da viagem para Roma, esse valor foi levado para 600 reais. Quem tiver 600 reais na conta, o banco não pode tomar mais. Sim. Desses superendividados. O presidente assinou ontem de 100 reais, aumentou mais 500, então 600 reais. Até porque a pessoa precisa comer, né? Precisa viver. Exato. Na verdade, o ideal seria que fosse o salário mínimo. Eu ia citar isso agora. Tirou daqui da conta. Os 600 reais foi um valor a ser arbitrário. Porque se nós dizemos que o mínimo para uma pessoa viver é 1.300 e tantos reais por mês... Exato. Até uma incoerência. Uma incoerência, por que o valor o pessoal consegue viver com 600 reais? É. Certo. Mas eu acho que outro programa, talvez, que dê certo, seria o Desenrola, que o governo está tentando... Mas para 5 mil, ainda acho que vai ter que ser pensado de novo, né? O Desenrola, é para quem tem... 5 mil. Eu estava ouvindo outro dia uma matéria aí, as pessoas que foram entrevistadas, uma devia 12, outra devia 16, outra devia 36, e outra disse assim, não vou pagar mais. Ele até disse, porque eu não tenho condição. Porque se eu for pagar a dívida, eu vou morrer de fome e vou abandonar a minha família. Então, é complicado essa situação, né? Mas eu acho que, como a... Precisamos ver também a distribuição dessas dívidas. Onde que elas se concejam? Sim. Provavelmente você encontra pessoas... O número maior de pessoas com dívidas menores, 600, 700, conta de luz, de água, telefone. Eu acho que resolver a situação dessas pessoas hoje já dá um impulso da economia, porque elas voltam a ter alguma coisa de crédito. Quer ver uma dica boa aqui? Leilão da Receita Federal de Carros Aprendidos com lança a partir de 2 mil. Melhor que esse programa aí do carro, porque esses leilões, normalmente a Receita, o Ailton, elas pegam carros muito bons. Sim, carros que não foram regularizados, não foram apreendidos. Então, não são carros velhos. Tem carro que você vai dar lança de 2 mil. Então, o que acontece? Muita gente, ontem foi comentado isso em Brasília, por alguns deputados e também por nós da imprensa, a Ailton, a pessoa entrou nesse programa para comprar o carro, o carro mais barato. Sim. Não vai conseguir pagar. Porque elas, talvez não tenham percebido, muitas vezes a pessoa fala assim, eu consegui até um financiamento, mas com a situação econômica, ela não consegue. O salário para manter é a dívida. Claro que tem gente que tentou e não conseguiu. Ela não tem lá a condição de buscar esse rendimento. Então, essa reunião do Copom, essa definição, os analistas entendem que a redução possa acontecer, mas em agosto. A gente está no finalzinho de junho, ainda tem julho para frente e agosto vai caminhar. Isso seria um sinal, até para amenizar um pouco essa situação de dúvida do mercado. Sim, com certeza. O que a gente pode falar é o seguinte, hoje a taxa de juros está em 13,75. O que acontece? A inflação a 5, normalmente, para um país, os economistas, mais ou menos, tendem a pensar assim, num país com ainda uma situação, digamos, institucional complicada como o Brasil, uma economia que ainda está buscando ajuste, deveria oferecer um juros real de 5%. Sim. Então, 5 mais 5, os juros deveriam estar na faixa de 10%. Então, tem uns 13,75 aí, praticamente, uns 2 e tanto, de gordura, que no caso, o Banco Central estaria dando a mais. essa que é o raciocínio que eles desenvolvem. O Fernando Haddad, que tem conduzido, até de forma surpreendente, eu imaginava que ele teria mais dificuldades, foi bastante questionado, como ministro da Fazenda, em relação, ele citou aqui o texto do Arcabouça, ele tem tentado, ele falou que não é para alterar o Arcabouça, são alguns parágrafos que ele entende que serão melhores, resolvidos, para essa questão da regra fiscal, mas ele tem que encontrar dificuldades, a gente percebe que lá o Congresso Nacional, muitos deputados estão relutando, e a questão partidária complica muito, tem que ver uma visão, tem que se olhar, é a questão econômica, eu acho que nesse ponto, talvez o ministro tenha razão. Não, eu acho que nesse aspecto, não sei, as novas... É, ele não citou onde ele quer mexer. É onde ele quer mexer, mas pelo que eu li do Omar Aziz, o senador, que é o relator do Arcabouça Fiscal do Senado, que ficou célebre com a CPI da Covid, que ele é o presidente, tudo, a visão que eu tenho é que as mudanças que ele vai fazer são mínimas. Sim, sim. A questão do Fundeb, que já estava previsto que o Fundeb ia ficar fora das despesas, e a questão que ficou, que causou talvez maior movimentação lá, foi o fundo de Brasília, do Distrito Federal. Exato. Que agora foi também excluído, que eles vão também possibilitar, está fora do limite, quer dizer, o governo federal, a União, vai repassar esses recursos para o Distrito Federal sem ter tantas travas. A outra coisa que foi, foi o cômputo. Sim. O cômputo das receitas, o período que antes estava previsto para essa primeira rodada do arcabouço de ser de 22 de julho, desculpe, de julho de 22 a junho de 23, e agora eles estão querendo passar para até novembro, de dezembro de 22 a novembro de 23. É isso aí. Porque o que acontece? Pelo mecanismo antigo, haveria uma projeção do segundo semestre. Sim. Que caso faltasse recursos no orçamento para cobrir as despesas, o governo teria que pedir uma complementação no ano que vem. Sim. E a ideia é fazer o seguinte, olha, sabe uma coisa? Joga tudo mais para o final do ano, porque geralmente o orçamento é aprovado no final do ano. E se a gente perceber que o governo está precisando de mais dinheiro, a gente chega lá na última hora e acrescenta. Quer dizer, eu não vejo nessas medidas nada que atrapalhe ou que prejudique e de modo geral a estrutura da Caboço. Eu queria a sua fala com a sua experiência de 30 anos. A Luísa Trajano depois dessa manifestação, nós tivemos aí um encontro de vários dos empresários de áreas importantes. E para que você tenha uma ideia, por exemplo, nós temos aí redes supermercadistas que estão praticamente sumindo pelo Brasil. Para que você tenha uma ideia, o Grupo Pão de Açúcar, GPA, tem fechado várias lojas e agora a informação que surgiu agora, há 10, 15 minutos. O Grupo Pão de Açúcar fecha acordo para vender 11 de suas lojas e ele vem diminuindo essas lojas. A gente percebe também, por exemplo, que redes como o Macro deixaram de existir no Brasil, o Walmart foi embora, o Macro foi embora e outras marcas. E o Açaí, que tem se manifestado e abrindo, fez uma compra gigantesca, comprou 70 e poucas lojas que pertenciam ao Grupo Pão de Açúcar, que era o Extra, também já tem um pensamento e uma visão que podem acabar negociando algumas dessas lojas. Por falar nisso, você que é de Praia Grande, bom dia você de Praia Grande, se não me engano, hoje ou amanhã, está sendo reinaugurado o Açaí lá de Praia Grande dentro do shopping lá. É bom porque gera emprego. Mas a Luísa Trajano, conversando com 33 empresários, ou a Ailton, a tua área, ela disse o seguinte, a questão tributária está pesando demais para o empresário. O empresário não consegue crédito fácil na rede bancária e os juros muito altos. Não consegue repor estoque na medida necessária. Vende a prazo e muitas vezes aquele vende a prazo ele tem que repor aquela mercadoria pagando praticamente à vista. 30,60,90. E ele não tem esse recurso porque ele vendeu em 24 meses para o cliente comprar, por exemplo, uma máquina de lavar, uma geladeira, linha branca. E ela falou que a questão tributária é fundamental que o Haddad possa debruçar numa reforma tributária a pensar. ontem a gente até comentava, né, Virginia? Dois cartuches de impressora a carga de impostos quase 30%. Exato. É uma carga que por um produto pequeno, por um produto de valor agregado muito pequeno gera para o produtor, para o vendedor, me era dizendo, uma carga muito grande. Então vai desestimulando. Então é fundamental que a gente possa discutir. Porque a gente percebe, olha, as pessoas perguntam aqui, inclusive teve uma pergunta, o Ailton, ele pode até responder para você, mas ele não é o caso aqui, ele não é um consultor financeiro para investimento. Mas, olha, o teu xará aqui, Ailton também, né? Elton Pinheiro, ele é de São Vicente do bairro do Gonzaguinha. Ele diz o seguinte, bom dia para vocês aí, obrigado sempre pelo programa com bons convidados. Peguei a prefeita falando, a vice-prefeita, né? O que é melhor? Pergunte aí para o seu Ailton. O IPCA mais 6% ou 115% do CDI? Eu, se fosse falar com você, não saberia responder. Ailton, você quer responder para ele? Olha, eu... O teu xará e o Ailton também. Eu... Ele falou quanto do CDI? Ele falou assim, o que é melhor? O IPCA mais 6% ou 115% do CDI? É, com certeza. Se fosse pelo 115%, eu iria pelo CDI. Mas precisa saber quanto tempo esse dinheiro tem que ficar lá parado? O valor, a taxa que vai ser cobrada? O CDI é o certificado de depósito interbancário. O quanto que os bancos cobram entre eles para... O Ailton, nesse ponto, é só o Ailton para te responder. Não, mas eu falo, olha, eu acho que o momento exige cautela do investidor, esperar um pouquinho, ver, realmente, segundo semestre, que no segundo semestre as coisas vão se desenrolar melhor. É lógico, as pessoas que têm condições de se antecipar e fazer uma aposta em alguma coisa, ótimo. Mas não faça aposta com todo o seu dinheiro, o mínimo. Eu acho que é o que eu posso falar. A cautela e caldo de galinha nesses dias, eu acho que é a melhor orientação que a gente pode dar para o contribuinte. Por quê? O contribuinte que eu falo para o nosso ouvinte. Porque o que acontece? Está saindo uma reforma tributária, tem a questão do arcabouço fiscal, isso aí vai impactar realmente nos juros. Olha que notícia importante aqui. Primeiro tem uma aqui que é do mercado automobilístico, olha que você tem que tomar cuidado. lembra-se do Carlos Gons, que era o presidente da Nissan brasileiro, ele está acusando a empresa de fabricar provas, falsas assinaturas, falsos testemunhos de fabricar provas. Ele está indo com advogados, processando a empresa, a Nissan, por difamação, calúnia, injúria e até falsos testemunhos. Agora, essa notícia é importante, acabou de entrar agora, preste atenção. Olha aí, o Ailton, China reduz principais taxas de juros para apoiar a economia em crescimento e tirar boa parte do comércio e das indústrias da China de dificuldades. Sim. Diminuiu a taxa de juros. Exato, mas a China, ela passou por uma política da Covid, de combate à Covid, Covid zero foi equivocado. Isso aí causou um transtorno, não só na China como na economia mundial. E agora, eles estão tentando recorrer atrás do tempo perdido. Entendeu? Porque o que acontece? Foram fábricas que foram fechadas. Foi todo um entrave que aconteceu na economia chinesa e o governo chinês percebeu a pressão social que tem. O que legitima o governo comunista na China é que a possibilidade de estar sempre oferecendo uma economia e crescimento, melhores condições econômicas para as pessoas e a China ser um país respeitado no mundo. Essas são as vitrines do governo. E o foco da China é ser economicamente falando o país com a maior produção de produtos do mundo. É a manufatura do mundo. Porque aí isso elevaria a sua economia no patamar de ser economicamente o país mais viável. Exato. Como o destino de investimentos que, aliás, já é. Já é. Já o é. Inclusive nos países ocidentais. O que a gente percebe é o seguinte, a China também está numa fase de transição de potência industrial para potência também de serviços. então, o que acontece? Fazer essa transição com a economia morda, vamos falar assim, com taxas de crescimento baixas dos parâmetros de 2, 3%, é praticamente, para eles é inviável. Sim. Então, qual a ideia? Aquecer a economia e vamos fazer a transição mudando os pneus do carro com o carro andando. Exato. Agora, olha outra informação para a gente finalizar o programa de hoje aqui. Agradecer demais dos ouvintes, né? Mandando um abraço para a Amanda, que a Amanda falou parabéns aí pelo programa, sempre importante, descobri vocês. Estou acompanhando a programação musical e posso solicitar a feitura de um especial? Pode, Amanda, pode mandar a ideia. Se tiver ao nosso alcance, falemos sim. A Virginia que produz os nossos especiais, não é, Virginia? Nós fizemos da Rita Lee, da Tina Turner. A gente vai produzir logo, logo, um especial diferente aí. A gente vai compilar a votação dos ouvintes aí, mas possa pedir. Inclusive, na nossa programação, Virginia, as vinhetas aí, inclusive o WhatsApp, já estão prontas, né? Estão. Já estão no ar ou ainda não? Tem, já estão. Tá, então você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp também, né? O WhatsApp da Rádio Star News é o 13998058709. Repetir, o WhatsApp da Star News é 13998058709. E peça aí a sua solicitação musical também, né? Essa é uma notícia importante quando a gente está falando em Banco Central e eu quero a tua análise com precisão, né? Lula, Lula exonera, preste atenção, calma, Galípolo e nomeia Durigam para a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Preste atenção. O Galípolo foi exonerado, tá? Do Banco... do Ministério da Fazenda. Ele será o número 2 agora do Banco Central. Vai pressionar quem? O Campos Neto. Que é o presidente do Banco Central. Sim. E quem vai assumir o lugar dele no Ministério da Fazenda é um ex-funcionário do WhatsApp do Brasil. Você veja como as pedras andam, né? As pedras andam. As pedras rolam. É, rolam, né? E olha, uma notícia agora do meio esportivo, o Cacá Fernando, né? Cacá Fernando do Grupo Bandeirantes. É um santista, o Cacá Fernando que não sabe, morava aqui. Ele acabou de passar a seguinte informação, recebeu a notícia da morte do Paulo Roberto Martins, que foi comentarista esportivo muitos anos da Rádio Globo, de outras rádios em São Paulo, da televisão. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Grande comentarista de futebol, da TV, do rádio, trabalhou em equipe do Osmar Santos, fez carreira em São Paulo. Ele atualmente morava em Atibaia, paraíso, Atibaia. Faleceu ele que nasceu em 1945 e segundo o Cacá Fernando faleceu. A informação hoje, né? A informação do Cacá Fernando, está aí o passamento, a morte. Ontem à noite, ele era mais conhecido como Camelo. Seu apelido era... Camelo. É, o apelido dele era Camelo. Inclusive aqui, na notícia embaixo, aqui está o nosso querido Luiz Torquarto, também dizendo, triste notícia, foi um grande parceiro na Rádio Cultura. Ele trabalhou lá. É realmente uma perda, ele que marcou a época. O Paulo Roberto Martins, tive a oportunidade de conhecer... Sentimentos da família. É, sentimentos. Inclusive, eu fui trabalhar com o Maltone, o Maltone trabalhou com ele, eu trabalhei na série. Ah, o Maltone, nossa. É, Luiz Augusto Maltone. Uns ícones aí. Isso, eu fui repórter, o mais novinho ali, na final do Campeonato Brasil 95, Santos e Botafogo no Rio. Nossa, nem falo, é um artista até hoje. Olha só, para você ter ideia, narrando Paulo Soares, Luiz Alberto Maltone comentando e eu reportando. Eu fui sair de Santos, eles mandaram um abraço para o nosso querido Ricardo Musa, falou para o Heraldo Barbeiro, o Edu aqui de Santos, deita e rola, faz o jogo. E eu, nossa, recebi aquilo como presente. O Heraldo Heraldo Barbeiro? Heraldo Barbeiro, que era o diretor de jornalismo da CBN e ele me convidou para fazer a final. Quem seria o repórter do nosso querido Silvio Ruiz, que não está mais nós? E o Silvio Ruiz abriu mão de fazer aquela final e eu fiz a final sozinho no Pacaembu com o Paulo Soares narrando e o Maltone comentando. E eu pude conhecer no mesmo dia também o Paulo Roberto Martins, o Camilo. Um abraço aí, a família, nossos sentimentos. Infelizmente, notícia triste. Às 10 horas, 7 minutos. Ailton, sempre eu morro um prazer hoje dividindo nossa mesa aqui com a vice-prefeita de Santos, Renata Brava, o secretário também que cuida de áreas importantes e é importante a gente falar, porque quando a gente percebe que o Lula exonerando o Galípolo colocou ele no Banco Central, que era a tua análise, como o número 2 do Banco Central, só está ali atrás do Roberto Campos. É uma pressão, né, Ailton? Com certeza. Eu acho que o Lula, ele tenta buscar um equilíbrio maior dentro da visão do que é o governo dele. Exato. Agora do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, eu acho que é uma cuia, é alguém que ele introduz lá para fazer essa, digamos, essa exposição por parte da visão do governo, da visão do governo Lula. E você acha que essa pressão do, como fez a Trajano e outros empresários, em relação à questão tributária, vai ecoar com o ministro Fernando Haddad ou não? Não, o Haddad sim. O Haddad, eu acho que ele está super sensível com essas demandas, eu acho que ele está priorizando nessas demandas, eu acho que a questão volta para o Banco Central. Eu acho que o Roberto Campos, que o Campos Neto, que se prende, digamos, em dogmas, que eu acho que agora já não mais se justifica. Eu acho que a grande... O que ele fala tanto? Eu acho que o Lula, ele podia ser mais explícito com o Roberto Campos e falar, olha, realmente, agora você me exponha todos os fundamentos aí que levam a manter essa taxa. Eu ia perguntar, quais são os motivos, qual a verdadeira necessidade, onde que a gente... Eu acho que só o Roberto Campos vai conseguir... Eu acho que ele não vai conseguir responder. Infelizmente, eu tenho essa... Ele vai, ele vai... Talvez adotar um discurso de cautela, o Copom, né? Eu não sei o peso de cada um dos diretores do Banco Central lá que compõem o Copom, a opinião de cada um deles. Mas eu posso falar o seguinte, eu acho que o peso do presidente ali, eu acho que é muito grande, eu acho que o que ele fala, o que ele expressa, eu acho que acaba influenciando muito desse comitê. Eu acho que hoje o Roberto Campos não consegue uma justificativa para os 13,75. É, eu como um com você. Bom, algumas informações para fechar aqui o programa de hoje também. Descontos para o carro popular passam a valer a partir de amanhã para as locadoras que estiverem em estoque. Então, as locadoras de carro... Elas podem também vender os carros dela. Isso, podem vender os seus carros com esse desconto. Então, é importante também, né? Agora, entrando aqui no site UOL, CBF prevê custo de Ancelotti sem extrapolar TIT. Mas, vale lembrar que o Ancelotti tem contrato até 2024. Olha, eu acho uma piada isso da CBF, porque o Ancelotti não virá para o Brasil para ganhar o que ganhava o TIT e, consequentemente, não deixará, né? E aqui o UOL também expondo aqui, a morte do comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa, né? O chamado Camelo, né? Aos 78 anos. O comentarista morreu durante uma operação. Ele estava sendo operado e acabou falecendo durante a operação. Triste. Triste demais aí, né? E a informação foi do seu filho. E é lamentar isso demais, né? E para finalizar, veja que já é uma imagem, primeiro contato já do Papa Francisco, a imagem já chega agora, viu? Com o presidente Lula. O presidente Lula recebe aí já o primeiro contato do pontífice e o Papa lá em Roma e vão tratar de assuntos pertinentes aí ao Brasil e também ao confronto aí de Ucrânia e também Rússia. Ah, Euton, obrigado pelo carinho, sempre pela atenção. Levo nosso abraço aí para todos, né? E torceram muito, né, que essa Neon Rondo Copom esses dois dias, quem sabe, traga novos aves, porque a economia brasileira está muito instável, né? É, a verdade é a seguinte, Edu, bom dia para você, bom dia para a Virgínia, foi um prazer imenso vir aqui participar dessa mesa com a vice-prefeita Renata Bravo e um carinho especial para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência que sempre nos atendem aqui com toda a elegância, com todo, sabe, calor, isso é muito importante para a gente, a gente sempre vem aqui com alegria desse programa que é muito importante, está se firmando como, na verdade, o painel, a abertura da nossa sociedade para as forças vivas dela. Você veja como o Brasil em algumas áreas até que vai bem, né? No futebol brasileiro alguns clubes podem despertar interesse, olha, o Rodrigo Salazar que estava atuando no futebol da Alemanha, ele foi rebaixado para a segunda divisão, ele estava no Schalke 04, acabou de ser oferecido ao Palmeiras ou ao Flamengo. A intenção do Schalke 04 primeiro é oferecer o jogador ao Palmeiras, que transmite uma visão empresarial para o mundo diferente, pela arena, pelo gigantismo, pelo que tem, e por ser bom pagador. Então, o Rodrigo Salazar acaba de ser oferecido, ele foi rebaixado com o Schalke 04 para a segunda divisão do futebol alemão. Lá não é como no Brasil não, viu gente? Lá o time cai, a coisa pega mesmo, mas, quem sabe aí, algum clube brasileiro, se não for o Palmeiras, o próprio Flamengo, ou outro clube, possam ter interesse em trazer o Rodrigo Salazar para o futebol brasileiro. Às 10 horas, 12 minutos, aí, Elton, uma boa terça-feira, amanhã, boa entrada do inverno, que entra por volta de 11 horas e 30 minutos, diz que vem uma previsão de mudança do tempo, uma frente fria, e aqui só esfria quando chove, né? Com certeza. E os diretores lá do Banco Central ocupou muita atenção nessa hora, porque realmente, os reflexos dos juros altos, dos juros altos da economia brasileira são visíveis, né? Para pescar na tua experiência, se porventura, se não for agora, foi em agosto, se esses juros forem reduzidos, nós estamos em 13,75. Baixaria um quanto, no seu entender? Ah, eu acho que de 13,75 para 13,50. O máximo, né? A trajetória de chá, até chegar nos 12, 11, alguma coisa, nos 75, no final do ano. Só no final do ano. É, uma rampa bem, era uma rampa bem suave, não é? Uma rampa de descida bem suave. Será algo positivo. Será uma vitória. Outra coisa que nós não discutimos aqui, ou em qualquer lugar, a questão do spread bancário. Por que o spread bancário, por que os juros cobram? Tudo bem. Boa. O Selic é alto. Sim. Nós estamos falando de juros reais de 5% ao ano. Mas, se qualquer pessoa do povo, qualquer tribunal for no banco pegar o empréstimo, os juros são bem mais elevados. E, até hoje, isso não entra. E a gente vê que o spread bancário é um assunto pouco comentado. Pouco comentado, pouco debatido até onde deveria, até no Congresso Nacional. No Senado Nacional, que tem a função de sabatinar os diretores que são indicados para o Banco Central, o presidente do Banco Central. Eu acho que fica o alerta, fica o alerta aí para a sociedade, fica o alerta para os nossos políticos. Eu acho que chegou a hora de a gente começar a rever o nosso sistema bancário. Falo que não, o sistema bancário brasileiro... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até anotar aqui, vamos colocar um programa aqui, vamos convidar o Ailton, vamos convidar, de repente, mais um outro economista, alguma coisa, que a gente pode falar. O spread bancário, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem uma questão de uma demanda muito forte. As pessoas, hoje, evitam pedir dinheiro em banco e quando pedem, muitas vezes, têm dificuldades para honrar. Os juros são praticamente extorsivos. Vamos pegar o exemplo do cartão de crédito. Vamos pegar um exemplo. O cartão de crédito é impossível. A pessoa entra em uma bola de neve porque ela jamais sai dela. E aí, tem a questão de perder a possibilidade de ter crédito, a sua vida para. Então, nós precisamos rever isso. Exato. Tanto que o cadastro positivo do bom pagador, até hoje, eu não vejo reflexos. Não, não... O bom pagador vai ao banco, paga uma taxa extorsiva quanto aquele que tem um histórico de alguma inadimplência. Então, eu acho que isso tem que ser revisto. Foi meio para o inglês ver, né? É, foi meio para o inglês ver. Eu acho que toda a vaga, mas é muito difícil cobrar a dívida. Tudo bem. Essas pessoas dão garantias. Mas mesmo com as garantias, as taxas são elevadas. Ainda se cobra, ainda para processar as garantias, né? Ah, não, eu vou cobrar uma taxa, o serviço registrado no cartório lá, uma hipoteca. Ah, o seguro que se paga. Eu paguei, há uns tempos atrás, prestação de casa própria. Quando eu vi a composição, eu caía de costas, porque tem os juros que eram extorsivos. Exato. E também o seguro. O seguro era uma componente, assim, uma proporção elevada. E eles lançam uma planilha quando você cê no contrato, e se você reparar, ela não é respeitada. Não. Porque ali, a incidência de algumas taxas que são colocadas, se você vai confrontar a instituição financeira, ela alega uma série de coisas. Então, você tem lá, você vai começar pagando, vai R$ 2 mil. Quando você percebe, ao invés de que você está diminuindo, você está aumentando. mais uma vez, essa falsa de transparência. Eu acho que isso aí deveria, nós deveríamos conversar com economistas, os responsáveis por direito do consumidor. Sim. Porque as financeiras e os bancos também, elas têm uma relação de consumo com o público. Isso aí já foi até objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que realmente é a hora da gente começar a discutir isso daí. Aliás, já passou da hora de discutir isso daí. Vamos pensar nisso aí, quem sabe, para a próxima semana. falar sobre isso. Aí eu estou mais um ou dois especialistas aí. A gente vai pensar para falar um programa sobre isso. Eu sei de muita gente que ao longo da pandemia acabou perdendo o seu imóvel, desfazendo negócios por conta de não concordar com isso e não tinha como resolver. Não tinha como resolver. Só para se ter ideia, durante a pandemia foram mais de 25 mil pessoas que eu lembro, na época, vou até levantar esse dado, quantas foram ao todo e já tinham desfeito o negócio, perderam, deixaram ir para leilão porque não concordavam mais em pagar aquilo. Então, é lamentável essa situação. vamos tocar nesse assunto. Aí eu estou... Um abraço. Muito obrigado, Edu. Só uma perguntinha. Santos e Corinthians na Vila, quem vence? Olha, eu prefiro falar do Copoa. Não dá uma arriscada ainda? Olha, o risco 0 a 0. 0 a 0. Essa seria uma boa taxa de juros, 0 a 0. 0,0. Essa seria boa, mas se a gente conseguir chegar, ficar no empate, daria ótimo. Bom, eu vou arriscar também, empatezinho, mas, 1 a 1. Na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, Santos está precisando vencer. É. Está precisando vencer. E olha, eu não consigo terminar, aqui é a informação. Há informação de que o Falcão pode deixar o Santos nas próximas horas, seguindo para a seleção brasileira. Ele é homem de confiança do Ancelotti. É, conhece muito. E o que acontece? Como o Ancelotti cumpriu o contrato até meados do ano de 2024, o Falcão iria para o representar. Sim. Tudo bom na gente? Faca no meu lugar. É, agora eu não sei dessa história toda, do perguntar para o adversário. Exato. O que o Real Madrid pensa disso tudo? É, boa. Porque é difícil você ter um técnico que já está palavrado com, que seja com a seleção, que dá um concorrente do, mas que está com o foco já, com a cabeça começando a se voltar. É, porque você tira o foco do treinador do trabalho do Real Madrid. Porque não é um trabalho simples, vai estar indo para um outro país, um outro continente. Eu não sei nem se caberá ir pela FIFA para uma punição para a CBF, porque está externando isso alguém que está trabalhando. É, eu não sei, também não sei, porque seria a ver com a... Mas eu acho que dificilmente a FIFA vai se intrometer com dois pesos pesados do futebol. A FIFA é uma entidade de uma missão tremenda, né? Mas, Virginia, quer arriscar um palpite de Santos e Corinthians na Vila? Empate. Empate também? Ele falou 0x0, eu falei 1x1. Aí você vai falar 2x2. Pronto, passei de frente. Três palpites. Mas eu acho... Está 1x1, vai. Também. Então, olha, espero que vocês dois... Agora, se perder, a situação fica difícil. Muito difícil. Muito difícil. Lamentavelmente aqui. Virginia, coloque aí a nossa vinheta de encerramento e a gente vai embora e amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto. Amanhã já é quarta-feira de novo aqui. Vamos correndo com mais informações. Hoje o programa com muita informação. Contamos com Ailton, Claudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal aposentado, advogado, pouco de mãe de Ná para essa questão tributária, pai de Ná. Olha, mãe de Ná, pai de Ná, todos os videntes possíveis e imagináveis. Vamos precisar mesmo. E contamos com a presidência Renata Brava, nossa vice-prefeita de Santos, também secretária, que acumula várias funções, gera sociais importantes. E a gente encerra. Continua com a gente. 24 horas no ar com a Rádio Estarinos, com música, informação, prestação de entrevistas, jornalismo, entrevistas que podem ser aqui de Santos, podem ser de Brasília, podem ser de qualquer outro ponto para você. Tchau. Tchau. A Engelife consta... Tchau.